A atleta olímpica do Brasil no judô estão com a gente. Qual é o estilo iraniano? E o Leandro... Que lindo! Estilo pão do Brasil. Medalha de bronze. Brasil! 23 segundos. E pão bronze para o Brasil! As imagens da família, da casa, do Leandro e Santos. É de novo detalhe de bronze. O judô se iguala a vela. O judô se iguala a vela. E passa a ser um esporte com mais medalhas para o Brasil. 14 medalhas tem a vela. 14 medalhas agora pelo último gol. Bronze para o Brasil primeiro. Não deu tempo nem de esquentar, mas dá para comemorar Rogério Sopar. Um ipão belíssimo na hora que ele segurou no kimono. já fez a entrada surpreendendo o adversário, inclusive a nós aqui na transmissão. Realmente uma medalha muito merecida para o Leandro, que conquista a sua segunda medalha olímpica, se igualando a Aurélio Miguel, o único judoca brasileiro com duas medalhas olímpicas.